Eu sempre, a vida inteira, não fui uma pessoa sedentária, eu sempre fiz esporte, atividade física, não loucamente também, mas chegou uma época na minha vida que eu tinha um pouco mais de dificuldade em adquirir a definição do corpo. Então, eu comecei a ver na internet, nas redes sociais, que existia um procedimento chamado LipoLed, no qual me proporcionava essa definição mais facilmente. Foi onde eu conheci o Dr. Daniel e comecei a me aprofundar e marquei logo uma consulta com ele. De início, eu fui muito bem recebida, me perguntaram várias coisas a respeito do meu dia a dia, do que eu imaginava. E quando eu conheci o Dr., ele foi bem preciso ao me orientar sobre como seria o procedimento, as minhas dificuldades, se iria doer, se não iria, onde teria possíveis cicatrizes ou não, até onde o meu corpo chegaria, qual que seria o resultado. Me mostrou N imagens demonstrando o real resultado, e isso acabou me despertando ainda mais o interesse de fazer o procedimento. Medo a gente tem, né? Falou em cirurgia, a gente já fica assim, vai mexer no que tá quieto, minha mãe sempre falava. Mas o Dr. Daniel me passou muita segurança. Mesmo assim, eu fui embora e não fechei de imediato a cirurgia. Passados uns meses, aquilo não saiu da minha cabeça. Eu decidi, então, conversar de novo com ele e tirar mais algumas dúvidas, né? E, novamente, o atendimento foi excepcional, muito atencioso. Repetiu tudo que ele tinha dito da primeira vez, sem qualquer problema em falar novamente, novamente, até que eu realmente me senti segura, era aquilo que eu queria e acabei marcando a cirurgia. O resultado foi surreal, 200% do que eu imaginava. O atendimento do pós-operatório, eu não sei se existe alguma clínica em Londrina, no Paraná, ou até no Brasil, que tenha uma estrutura como a dele. Porque, imediatamente, quando eu saí da sala de cirurgia, que eu voltei pro quarto, eu me lembro de já ter uma enfermeira pra fazer uma fisioterapia pulmonar, pra fazer uma massagem pra evitar trombose, pra falar comigo, me explicar. E isso me causou uma tranquilidade, assim, que eu já tava assim, ai, eu tenho que passar, comprar remédio, eu tenho que agendar as drenagens, meu Deus do céu, eu tenho um monte de coisa pra pensar. E com o doutor e a equipe toda, isso, é, nem sei, é, nem sei explicar se é normal, se não é, mas pra mim foi surpreendente, assim. As meninas vinham, elas me procuravam, elas não esperavam que, não esperavam que eu, que eu tivesse alguma, alguma atitude. Elas me ajudavam com o banho. Logo que eu voltei pra casa, duas vezes por dia, ia uma enfermeira lá pra me ajudar a fazer a limpeza dos curativos, do banho, de como me ensinar a tomar os remédios. Tinha também uns remédios de aplicar, acho que é anticoagulante. Elas iam, elas faziam, e elas passavam o dia lá, a gente fica meio sensível. É mulher, né, ainda. Aí, conversava, conversava, isso, é, aconteceu que eu acabei nem percebendo direito, o pós, dor, é, foi muito, muito tranquilo, muito bem respondada. Kitzinho de remédio, bolsinha personalizada, é, enfermeira particular. Eu tava me sentindo uma rainha. Na verdade, é, de pronto assim, eu escolhi pela empatia, né, e pelo que, que naquele momento ele estava me mostrando de resultado dentro de situações reais, né, não eram fotos montadas, não eram, é, nada que pudesse ser manipulado de alguma forma. Então, eu vi que aquilo podia acontecer. Aconteceu com as outras mulheres comigo também. Então, a princípio foi empatia e, 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 e essa calma dele ter tido comigo, em, eu vi na primeira consulta, aí eu fiz uma segunda consulta, que na verdade ele não cobrou a consulta, isso já entrou meio dentro do pacote, ele, ele entende esse tempo de processo que a gente tem de amadurecer essa ideia dentro. Então, isso vai dando mais confiança e você vê que ele é um médico muito experiente. Ele sabe o que tá falando, ele tem propriedade. E, e eu fui muito feliz em ter escolhido ele com sua equipe, porque eu brinquei até que, se eu tivesse que reclamar alguma coisa, acho que faltou o cafezinho, né, que eu acabei ganhando depois. Mas, no mais, quanto a cirurgia, resultado, eu, é, tranquilamente falo que vale muito a pena. Não escolheria outro, faria de novo e recomendo.